Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho o quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é o sofrer Para mim Que estou Jurado pra morrer de amor Amor Que é o sofrer Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho o quê de pecado Acariciado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu bem querer Tô sofrendo tanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é o sofrer Para mim Para mim Para mim Que estou Jurado 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 Pra morrer De amor E o que é o sofrer 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 Em CBD Amém.